Em meio a boatos de namoro, Yasmin Brunet foi uma das convidadas do aniversário da avó de MC Daniel, que aconteceu na quarta-feira, 25 de outubro. O cantor, que negou que os dois tenham algum envolvimento romântico, publicou fotos da modelo sorridente, em meio a comemoração familiar, deixando os fãs confusos. Nos stories do Instagram, MC Daniel compartilhou alguns momentos da comemoração, nos quais aparece dançando ao som de Elvis Presley ao lado dos convidados da festa que aconteceu em sua mansão. Vale lembrar que MC Daniel e Yasmin Brunet negaram os boatos de namoro recentemente. Quando o homem leva uma mulher para conhecer os parentes, é porque é sério, né gente? Mas será que é namoro mesmo ou puro marketing? Tchau! 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 Tchau!